A notícia de que uma história de incesto contada em um livro quase chegou até os alunos da rede municipal de ensino. Deixou muitos pais preocupados, viu? Em Arasatuba, os livros já foram até retirados das escolas. Se todo cuidado é pouco com a educação dos filhos, imagine então a preocupação dos pais com o que é ensinado dentro da sala de aula. Em Arasatuba, no noroeste paulista, os pais receberam a notícia de que um livro que conta a história de um incesto, que é um relacionamento sexual entre membros da mesma família, quase foi lido pelos alunos. Para mim é um absurdo, porque imagina né, eu tenho três filhos, meus filhos lerem um tipo de livro desse, o que é que eles vão estar aprendendo? Isso é um absurdo, é uma total falta de discernimento passar umas coisas dessas para as crianças. Hoje em dia que a gente luta tanto contra a pedofilia, contra pai, tio, avô com criança, a Secretaria de Educação, o Ministério da Educação passar um livro desse para as crianças, isso é um absurdo. Esse livro jamais entraria na minha casa, com certeza. Quem vê a capa do livro nem imagina que um dos contos dele não tem nada de inocente. A triste história de Herê de Galda, conta que um rei quer se casar com a própria filha, e ainda sugere que a mãe da menina seja a criada deles. A filha não aceita o pedido do pai, e é trancada numa torre, onde é alimentada com comida salgada e passa sede. No final da história, ela aceita se casar com o pai, mas ele faz três cavaleiros disputarem a menina que acaba morrendo. O conto para crianças de seis até dez anos de idade foi analisado por esta orientadora pedagógica. Uma criança com seis anos, ela não tem ainda essa capacidade cognitiva, de coisas assim, principalmente complexas, né, dessa questão de um incesto aqui, dela estar inferindo se isso é errado, se isso não é, como está dentro da escola também, né, ela acha que já é incutido na mentalidade dela, que tudo que acontece dentro da escola é correto, ela vai achar que é certo o pai abusar da filha. A pergunta é, como esse livro quase foi parar nas mãos de crianças e dentro da sala de aula? É difícil de acreditar, mas ele foi enviado junto com outros livros pelo Ministério da Educação e para as secretarias municipais de educação de todo o país. Aqui em Aracatuba, todos os exemplares já foram recolhidos das escolas. A equipe pedagógica está se debruçando nessa questão, fazendo estudos, estamos pegando relatos, inclusive, de psicólogos, para elaborar esse parecer e está enviando ao MEC com a justificativa e, inclusive, vamos procurar fazer a devolução desses livros ao MEC. Para o delegado, as histórias pedagógicas deveriam ajudar a criança a denunciar quando é vítima de violência e não entender que um pai querer se casar com a filha é algo comum. Nós temos vários casos, inclusive, que muitas vezes uma criança é abusada pelo pai e, depois de vários anos, isso vem à tona. Ela fica remoendo isso durante muito tempo e isso abala drasticamente o psicológico de qualquer criança. Então, quanto mais evitar esse assunto, é melhor? Sim. Apesar do incesto por si só não ser crime no Brasil, existem outras formas de se punir, que é o estupro, que é o estupro de vulnerável. A Prefeitura de Rio Preto também retirou o livro das escolas. Em Presidente Prudente, a Secretaria de Educação disse que eles não receberam o livro. A editora responsável pela publicação informou que o livro foi publicado em 2003 e passou por uma ampla avaliação antes de serem enviadas escolas. Disse ainda que uma equipe de pedagogos da Universidade Federal de Minas Gerais está fazendo as ponderações necessárias para encerrar a polêmica.